Vamos começar então falando sobre o clã Bolsonaro e a Abin. Você deve lembrar que na segunda-feira passada houve então uma nova fase da Operação First Mile da Polícia Federal e um dos alvos foi o Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a gente trouxe ontem, só pra te atualizar? Ontem a gente trouxe o fato de que dois jet skis saíram da casa em que eles estão em Angra. A Operação da Polícia Federal foi até essa casa em Angra, onde a família Bolsonaro está hospedada. Então, assim, dois jet skis saíram de lá antes dos policiais chegarem e só um retornou. Essa foi a notícia que a gente trouxe ontem pela manhã. Ontem também, durante a tarde, o senador Flávio Bolsonaro deu uma coletiva tentando minimizar esse episódio. Ele falou, inclusive, que a imprensa está dando muita importância sobre esse caso, que ele não tinha relação alguma, que o alvo da Operação é o Carlos Bolsonaro. Inclusive, ele criticou essas suspeitas da PF, porque o que é que está acontecendo, gente? Dois jet skis saíram, só um retornou enquanto os policiais ainda estavam na casa. A Polícia Federal suspeita de que esse jet ski, que não voltou, né? Que não voltou enquanto eles estavam lá, tenha sido usado, ele pode ter sido usado pra esconder provas. É essa a suspeita, né? Da Polícia Federal. E o que é que o Flávio Bolsonaro falou na coletiva de ontem? Abre aspas, eu não voltei, opa, eu não voltei porque eu estava em um jet ski que não era meu. Tive que devolver e depois fui para um almoço. Depois do almoço, eu voltei. Foi essa a versão que ele deu, né? Tentando aí tirar essa suspeita de que ele pudesse ter usado o jet ski pra levar provas que poderiam ter sido pegadas pelos oficiais da Polícia Federal. A questão é, o senador ainda não explicou em que lugar foi esse almoço. Depois, desde ontem, né? A gente tenta aí contato, o Metrópolis tenta contato com o senador, né? Ainda não conseguiu. De toda forma, como ele disse aqui, ao meio-dia e 45, o parlamentar já estava de volta à casa dos pais, segundo testemunhas. Ou seja, ao meio-dia e 45, ele já tinha voltado pra casa lá de Aguas dos Reis, onde aconteceu essa fase da operação First Mile. Ontem também, o colunista Igor Gadelha trouxe a informação de quem era o dono desse jet ski. Quem é o dono desse jet ski? É um empresário do ramo da construção civil, chamado Renato Araújo. Inclusive, ele é pré-candidato à prefeitura de Angra, cidade onde aconteceu, então, a operação. E ele é apoiado pelo clã Bolsonaro. O dono do jet ski, inclusive, tem uma casa no condomínio Frade Prime, que é um dos mais ricos, mais chiques da região. E o Arthur Guimarães, que é o repórter que fez essa matéria que eu tô falando pra vocês, ele disse que, em conversas próximas, Renato tem dito que Flávio não teria ido devolver o jet ski no dia da operação. Outra informação que tá divergindo aí é porque o Fábio Whitegarden, que é advogado e é ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, ele disse que o jet ski usado por Flávio retornou posteriormente para casa em Mambucaba. Ou seja, o que é que dá a entender essa publicação? É de que não houve a devolução da moto aquática, o jet ski, como declarou o senador. Então, o ex-secretário de Comunicação, inclusive, postou uma foto da embarcação lá no imóvel de Jair Bolsonaro. Então, existem todas essas incoerências, esse sumiço jet ski, tá criando aí várias versões contraditórias, mas é como eu tô dizendo pra você, há a suspeita da Polícia Federal de que o jet ski que tava sendo pilotado pelo senador Flávio Bolsonaro possa ter sido usado pra esconder provas. É isso que a Polícia Federal tá investigando dentro aí dessa operação chamada First Mile.